Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar mais um projeto daqui do escritório, mas antes de ir para o vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal e não esqueça de deixar o seu like, que ele é muito importante para o crescimento do canal. E é claro, se você gostou do projeto, também deixa um comentário que eu quero muito saber a sua opinião. Esse projeto, então, é um projeto um pouco diferente do que eu estou acostumada a mostrar aqui no canal, que eu geralmente mostro vídeos de obra, vídeos de obras residenciais, mas hoje eu vou mostrar um projeto de um quarto de menina que eu estou fazendo, um projeto que eu gostei muito de fazer. Então, o seguinte, esse quarto, para os parâmetros normais aí, ele é considerado um quarto grande, porque ele tem aproximadamente 14 metros quadrados. Porém, por ser uma demi-suite, então a gente tem a questão ali da setorização que é preciso ser pensada, porque a gente tem a porta de acesso do quarto e também a gente tem a porta de acesso para a demi-suite e mais a janela. E apesar do quarto ser um quarto grande, ele não é muito largo, ele é mais comprido, né? Então, precisou ser bem pensado essa questão para que pudesse ter um melhor aproveitamento. Eu vou mostrar o projeto para vocês lá no computador, para que vocês possam entender. Pessoal, estamos aqui no computador e eu vou mostrar para vocês o quarto, né? A vista dele de cima e explicar a setorização. Então, aqui, como a gente pode ver, é a entrada do quarto e essa aqui já é a porta que vai lá para a demi-suite, né? Logo na entrada, então, eu fiz essa parte do guarda-roupa com cinco portas, tá? E daí, aqui a gente tem o bercinho, aqui vai vir uma mesinha lateral e mais uma poltrona, aqui uma cama de apoio, né? E aqui uma estante, que essa estante eu acho muito linda, porque ela tem essa parte dos nichos, né? Essa parte dos armários, mais nicho. Aí, tem a parte da cômoda e portinha. Aqui ficou uma escrevaninha, que hoje vai ser usada como trocador, né? E o bercinho e ali a parte da janela. E assim, como estava conversando com vocês, né? Tirando esse berço, aqui a gente pode substituir por alguns brinquedos. Esse quarto ficou bem atemporal e vai poder ficar por muitos anos, né? Podendo, sei lá, variar essa parte da parede aqui, colocando, né? Uma outra cor ou um papel. Então, como vocês puderam ver, todas essas questões, né? De setorização, ele é um quarto, então, que ele tem o uso. Agora, será um quarto de bebê. Porém, a gente conversou, né? Com os pais e, por ser um investimento alto, né? Optou-se por fazer um mobiliário e um quarto já que consiga acompanhar as outras etapas de crescimento da neném. Então, nas cores e também pensando num projeto que seja mais atemporal e que não fique muito caracterizado. Porque anos depois, se não é alguma coisa assim, você enjoa da decoração e já tem que trocar, né? Essa obra, né? Digo assim, obra, ela aconteceu de forma bem rápida. A gente optou por não fazer gesso, né? E a gente trabalhou na pintura, fez uma pintura com essas formas triangulares, né? E trabalhando no degradê em três tons. Isso aí levou mais ou menos quase uma semana até ver essa questão ali do teto do quarto, né? Que ele precisava de uma atenção a mais do pintor. E nisso, em paralelo, o pessoal da marcenaria já estava produzindo a parte do mobiliário. E daí eles já vieram e em torno também de uns três, quatro dias já fizeram a montagem. Já deixaram também tudo funcionando. A iluminação também, a gente pensou na iluminação de trabalho ali em cima da bancada, mas também numa iluminação mais aconchegante pra hora que tiver ali amamentando o neném, né? Fica aquela coisa mais aconchegante e não fica aquela iluminação que ofusca e que acorda, né? E também a iluminação geral do quarto, trabalhando com o trilho, que eu gosto muito do trilho, porque você tem essa possibilidade. Ah, eu achei que tá com pouca iluminação. Você vai lá e coloca mais iluminação e daí a consegue atender a sua demanda. Eu vou deixar a foto desse quarto pronto lá no meu Instagram do escritório. Eu quero que você nos siga lá e dê o seu like e comente o que você achou desse projeto. Eu tenho outros projetos que eu estou adorando trazer aqui pro canal, porque graças a Deus a gente tá trabalhando bastante. Então, se você quer ver outros projetos, também comenta aqui que eu vou preparar vários vídeos aqui pra você. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Tchau, tchau.